Ah, já estou cantando a prova. Pedra, papel... Olha, chego aos 10. Quem perder tem uma consequência. Não vou para a piscina, ninguém para a piscina. Não, óbvio que não, já tomei banho. Pedra, papel, tesoura. 1-0. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Odeijão. Pedra, papel, tesoura. Dois, dois. Pera, vou para... Pedra, papel... Pedra, papel, tesoura. Três, dois. Pedra, papel, tesoura. Quatro, dois. Pedra, papel, tesoura. Cinco, dois. Pedra, papel, tesoura. Seis, três. Pedra, papel, tesoura, sete, três. Não, não. Pedra, papel, tesoura. Olha, e tu mudaste? Não, não tinha feito assim. Vá. Pedra, papel, tesoura, oito, três. Pedra, papel, tesoura, oito, quatro. Pedra, papel, tesoura, oito, cinco. Pedra, papel, tesoura, nove, cinco. Pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura. Deixa aí. Vá, digite-te. A consequência é lavar-te a louça na minha vez. Não, não, isso não vale. A consequência tem que ser agora. Não, não, Diogo. A consequência tem que ser agora, vá. Queria, é que mandou. Dar um beijinho ao Cláudio, eu dou. Não, isso é uma consequência. Amor, tenho uma consequência. O que é? Não és tu. Não és o único amor nesta casa. Que basta. Vá, diz. Já disse ela, lavas a louça para mim? Não, tem que ser agora, uma consequência agora. Então vai, saís ali a correr e entras ali a correr. Pela chuva. Puxa pá, a melhor cozinha do setor. Tu vais ver. Tu vais ver. Nem sabes o que é que te espera. Pela chuva. A terra não está a chover. Não, 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 acabou. Só conta quando tu caís ali na madeira. Nem penses. Vá, nem sabes o que é que te espera. Não, eu vou te dizer. Não, eu vou te dizer. Não, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Obrigado.